Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Se o assunto é a ousadia, a mulher se abarra, beijo prozir Faz uma setinha amor, na cabeça da minha pica Faz uma setinha amor, na cabeça da minha pica Joga a xeranga por baixo, joga a xeranga por cima Joga a xeranga por baixo, joga a xeranga por cima Joga a xeranga por baixo, joga a xeranga por baixo Vem todas de uma vez Aquecendo a por setinha, premissa e pro Didi Aquecendo a por setinha, premissa e pro Didi Aquecendo abecitinha pra MC e pro Didi Aquecendo abecendo, aquecendo e descendo Descendo aquecendo, aquecendo e descendo O que eu estou fazendo? Aquecendo abeccendo, aquecendo e descendo O que eu estou fazendo? Faz uma setinha amor, na cabeça da minha pica Faz uma setinha amor, na cabeça da minha pica Joga a xaranga pro baixo Vem todas de uma vez Aquecendo a bocetinha pro MC e pro Didi Aquecendo a bocetinha pro MC e pro Didi Aquecendo a bocetinha pra MC e pro Didi Aquecendo a bocetinha pra MC e pro Didi Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo O que eu tô fazendo? Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Aquecendo, aquecendo e descendo O que eu tô fazendo? Obrigado.